Começando aqui ó, um clássico do Super Nintendo Você não reconheceu ainda essa abertura, não vou nem falar o nome do jogo Você merece ver esse jogo do começo Metroid 3, também chamado de Super Metroid Tô aqui jogando no Super Nintendo mesmo É... no cartuchinho que eu tenho aqui, original 1994 Nenhum save aqui no cartucho Eu não mexo em nenhuma configuração, então vamos lá Esse jogo é incrível Nossa senhora A Galaxia está em paz Caramba Essa musiquinha arrepia até os pelos do dedão do pé Achou que eu ia falar outra coisa né, então se inscreve aí Deixa seu like E... não deixa de se inscrever, acho que o principal é isso Assistir até o final aqui Vou fazer aqui a primeira parte do jogo Bom, tem aí a historinha do Metroid 1 e Metroid 2 Metroid 1 foi lançado pra Nintendinho Metroid 2 pra Game Boy Tem remake deles, saíram pra Game Boy Advance O Metroid Zero Mission e o Samus Returns Dois excelentes jogos no Game Boy Advance Eu quero trazer ele pra cá Assim que a Nintendo liberar ele no... no Nintendo Switch Online Que eu tenho Nintendo Switch também Hoje eu tô jogando no Super Nintendo mesmo Estamos falando que entregou a espécie ali pro... pro laboratório Pra eles... estudarem ali né, sobre a... 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 Metroid É o Metroid mesmo né E aí claro né, isso aí ia virar objeto de... estudo, de pesquisa, de... é... arma biológica Enfim, desenrola muita coisa nos próximos jogos Baseado aí no que foi cravado aí do Metroid 1, 2 e 3, sabe? Mas aí... atacaram a estação e aí a gente volta lá pra salvar né Vamos... Não vai ser nem um clássico Então esse primeiro vídeo aqui vai ser só a introdução do Super Metroid Eu tô testando aqui, aproveitando pra testar a gravação Fiz um vídeo hoje mostrando aqui ó Vou deixar um card aqui mostrando o que que eu uso pra gravar do Super Nintendo Vamos lá É bom que Metroid sempre começa assim, não tem nada Também não tem nenhum bichinho Vamos lá Vamos lá na estação Olha aí, eu senti vocês aí no chão Aqui ó, era onde estava o Metroid Vamos lá Metroid, eu vou te ajudar Vamos lá Vamos lá porque os Metroids gostam da... da Samus Ok, vem esse bicho Aí você tem que dar tiro nele até... Tenta fugir Ó Isso aqui normalmente você não morre, sabe? Mas é bom evitar tomar dano porque... Não, você pode morrer Tem que ir mais atacar do que... do que tudo aqui Porque eu acho que... eu acho que eu nunca morri aqui, sabe? Porque quando você tá chegando no final Ela foge, olha lá Ela foge com... o Metroid E aí o bicho pega porque... Self-destruction Tem um minuto pra fugir Senão o seu jogo acaba aqui mesmo Primeira vez que você joga isso aqui ó Desculpa aí pela gata passando na frente Mas primeira vez que você joga isso aqui É uma adrenalina, viu? Aqui Porque tudo começa a explodir A nave começa a ficar torta Aí você pensa aí você 94 94 eu tinha 9 anos de idade Eu devo ter jogado esse jogo a primeira vez Com... Uns 12 Uns 12 anos de idade, vai? Tô com 38 agora Hoje É mais tranquilo, ó Cheguei com 30 segundos Quando eu era criança eu chegava nisso aqui com... Faltando 3 segundos pra nave explodir Era engraçado demais Hoje fica bem mais tranquilo, né? Mas engraçado Porque mesmo falando que Ah, hoje fica mais tranquilo Só que... Eu não faço 100% nesse jogo Tem condições de fazer 100% A não ser assim Se eu usar um guia na internet Mas... Eu acabo concentrando aí Em jogar outros jogos também, sabe? Eu preciso... Fazer uma manutenção Em todos os meus jogos Eu vou colocar uma bateria nova neles Então... Eu não sei nem se... Se esse cartucho tá... Tá salvando Mas eu tenho esse jogo também No Nintendo Switch Online, sabe? E é isso aí, pessoal Primeira... Primeira etapa aí Do... Do Super Metroid É... Agora você vem pro Planeta Zebs Tem umas coisinhas pra fazer aqui E aí o jogo todo Se desenrola aqui Obviamente Eu não vou dar spoiler Mas... Se você gostou Dessa introdução Deixa seu like Compartilha aí Com seus amigos Que gostam de jogos antigos também Principalmente jogados No Super Nintendo O trolinho original Da época Viu? Esse aqui E se inscreve aí no canal, cara Tô precisando de inscritos aí Chegar nos mil inscritos aí Desse ano Me ajuda aí Beleza? Valeu, pessoal Até a próxima Tchau